Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Diário do Sono em que nós vamos responder as suas perguntas. E aí, confere aí o nosso curso Dormir Bem é Urgente. Vamos então para a nossa primeira pergunta, primeira interação que você faz conosco, internauta. A Luciana. A Luciana colocou no vídeo aqui, não consigo parar de pensar para dormir. Naquele vídeo que a gente fez há mais tempo, né? Ela falou o seguinte, ó. Vou dormir às 23 horas, acordo todo dia 4 da manhã. Quando vou dormir novamente já é 6. Cadê o sono justo? Aí ela coloca uma carinha com lágrimas aqui, olha aí. Eu acordo de manhã e o corpo fica na cama. Isso quando não vou dormir e fico pensando por 100 pessoas. 100 pessoas. É, como se ela fosse 100 pessoas. Espero que a guarda dê certo. Estava fazendo tudo que você citou. Fico estressada demais quando não durmo direito. Tenho até raiva quando alguém vem falar comigo. Precisando de um socorro. Bom, Luciana, não dormir bem é bem difícil mesmo, né? Um dos grandes sintomas, mas é mal de irritação. A gente fica muito irritado quando não consegue dormir bem. Não descansou, o corpo não está preparado para o batidão do dia a dia, né? Então, o que é importante fazer? Olha, você falou que está fazendo o que a gente recomendou. Continua fazendo o que a gente recomendou. Essas coisas, Luciana, são hábitos que a gente vai construindo. E o que vai sendo importante é você pegar como isso está funcionando para você e ajustando isso com o seu jeito de funcionar. Então, se, por exemplo, você acordou lá 4 da manhã, né? Foi dormir 11, acordou 4 e dormiu 5 horas. Tá pouco. Ainda tá pouco. Quando você acorda 4 horas da manhã, você faz o quê? Você levanta da cama ou fica lá na cama fritando ainda pensando. Então, levanta da cama e vai fazer alguma coisa relaxante. Ou não fazer nada, alguma coisa só para você não ficar ligada, não ficar mexendo com coisas, lendo coisas estimulantes, não ficar jogando videogame, sei lá, mexendo no celular. Não fazer essas coisas. Você vai ensinar o seu corpo de novo que essa hora é hora de dormir. Então, o que você vai precisar, Luciana? Paciência. Paciência para o seu corpo se acostumar de novo a ficar relaxado nesse período de 4 a 6 para você completar a carga de sono que você precisa. Então, acho que a palavra-chave aqui é paciência, né, Zé Maldo? Sim, sim. Persistência e paciência. E eu vou dar uma dica para a Luciana, né? Luciana, é o seguinte. Tenta colocar alguma atividade 6 e meia da manhã ou 7 horas da manhã. Coloca uma atividade, coloca uma caminhada, coloca uma... assistir um curso na internet, quem sabe? Dormir bem hoje. Dormir bem hoje, gente. Mais de 10 minutos. Coloca isso. Coloca algum compromisso com alguém, né? Faz alguma atividade de manhã que você tem que fazer com outra pessoa. Você vai ver que você vai se forçar a acordar na primeira noite, na primeira manhã, na segunda manhã, na terceira, você já vai emendar a noite toda de sono. Beleza? Fica a dica aí. Muito bom. Muito bom, Luciana. Se ajudar, fala com a gente aqui, tá bom? Próximo aqui, Rivaili. Possivelmente não é assim que fala, mas é você. Tá aí embaixo, é isso que a gente tá vendo aí, ó. Nas últimas duas noites, me deitei cedo e acordei no meio da noite como se não tivesse dormindo. Literalmente, eu deitei, fechei os olhos e do nada já eram 3 da manhã e eu não sei o que fazer. Vou dormir às 5 e acordo às 9 ou 10. O ciclo se repete. Bom, ele tá falando aqui nas duas últimas noites. É, ó, então é o seguinte. Primeiro, é normal a gente acordar no meio da noite. Isso de deitar. Ah, eu deitei numa posição, acordei na mesma posição 12 horas depois. Isso não existe, isso é ilusão. Todo mundo acorda de madrugada mesmo que não se lembre, né? Então a pessoa acorda um pouquinho, virou. Acorda um pouquinho, virou e dormiu de novo. É o normal. Às vezes a pessoa acorda e tem uma mais consciência ali no meio da noite. Se ela tiver esse pensamento, nossa, tenho que dormir de novo, não vou conseguir dormir de novo. Aí que não consegue dormir de novo mesmo. É complicado, é um pouco paradoxal. Por quê? Dormir bem é importante, mas ficar preocupada em dormir atrapalha o sono. Olha que difícil, né? A Luciana falou que não é justo, eu acho que isso que não é justo. Às vezes a pessoa mais preocupada com o sono é que não dorme direito, né? A pessoa que mais sabe que é importante dormir bem é que ela não dorme direito. Então é um pouco paradoxal. Então o que você tem que fazer? Saber que o sono é importante, privilegiar o sono, ou seja, não vai ficar vendo televisão de madrugada, não vai ficar assistindo outras coisas de madrugada. Dormindo um pouco de propósito, não. Deu sono, dorme, tá? Mas evite ficar preocupado com o sono. Então acordou de madrugada, não se preocupe, tente dormir de novo. Se demorar a dormir, saia do quarto, volte, acorde no mesmo horário, você vai controlar seu sono de novo. E nessa direção que você tá falando, Zé Mauro, ele coloca um detalhe aqui que acorda três da manhã. Possivelmente ele tá olhando as horas. Então uma coisa que vai te ajudar é não olhe as horas. Não fica cronometrando o tempo que você tá dormindo, que senão você vai aumentar a sua ansiedade. Vai ficar mais preocupado com o sono e vai acontecer tudo isso que o Zé Mauro acabou de falar. Então acordou de madrugada, faz só o que é importante que vai ajudar você. Olhar as horas não vai ajudar você. Tenta dormir. Tem um vídeo muito legal que a gente vai colocar aqui em cima. Quatro técnicas pra você dormir melhor que o Zé Mauro fez. Tá ótimo esse vídeo. Aplica uma das técnicas. Se não der certo, aí você levanta da cama, faz alguma coisa relaxante. Porque a gente acabou de falar com a Luciana aqui também. Ok? Beleza. Aí um comentário rapidinho aqui. A Marcileia no nosso vídeo sobre posso dormir depois do almoço. Mais um comentário desse vídeo. Ótimo vídeo. Palmas. Valeu, Marcileia. Os comentários de vocês ajudam muita gente. A gente fica motivado a continuar nesse nível. Óh, mais um comentário aqui. A Maria Rita de Freitas fala no vídeo 8 itens sobre os op-dem. Muito obrigada pela orientação. Legal, é isso aí. Muito obrigado pelo comentário. E agora aqui ó. Valdevino Borges. Vamos lá. Doutor. Doutor. Tá. Doutor é médico, tá? Doutor médico aqui ó. Doutor, eu uso o Rivotril de 2 miligramas, um ao dia. Já faz 35 anos. Como quer? Repete? Rivotril de 2 miligramas, um ao dia. Já faz 35 anos. 35 anos? É. É, tem mais, tem mais. Eu acho que não tá legal, né? Já tentei parar com acompanhamento médico, mas nada feito. Aí diminui pra meio comprimido por um ano e oito meses. Quase morri por falta daquela metade. Então ele diminuiu pela metade por um ano e oito meses. Muito brusca, passar de um inteiro pra meio é muito brusca. Tá. Aí voltei para um comprimido de 2 miligramas inteiro. Mesmo assim não durmo nem uma hora por noite. Nunca tomei mais do que um comprimido. Peço ajuda, pois não quero aumentar a dose. Muito obrigado e forte abraço. Obrigado. Valdevino. Valdevino pelo seu depoimento. Muito obrigado por expor aí pra gente o que acontece com você. Isso vai ajudar outras pessoas também. Provavelmente estão passando por isso. Usar o remédio por 35 anos não acho que seja o caso não, né? Não tá legal isso não. E você já até tentou parar de usar esse comprimido anteriormente, né? Além disso, você não tá tendo o resultado que se esperaria, né? Você mesmo tomando o remédio, você não tá dormindo bem. Então o que adianta tomar os remédios se mesmo tomando você não tá dormindo bem? Então realmente converse com o seu médico e tente ver com ele novamente maneiras de parar de usar o Rivotril. Eu achei que foi muito brusca essa passagem de 2 miligramas pra 1 miligrama de uma vez. No seu caso, tem pessoas que conseguem. No seu caso não foi o suficiente. Então tenta passar de dor. Eu tentaria se você fosse meu paciente, né? Comprimida pra partir em 4. Então você nos primeiros 2 meses tomaria 1,5 miligrama. Nos próximos 2 meses 1 miligrama. Aí depois é diminuindo até meio miligrama, até conseguir ficar sem. Mas converse com o seu médico, tá? Isso aí é ele que vai ter que decidir com você. Que vai acompanhar, inclusive, né? É. Isso. É. Isso aí. Legal. Obrigado pelo depoimento aí. Ele falando, além dessa questão da medicação, não tá conseguindo dormir. Então o que vai ajudar você? As outras coisas, as outras medidas, como higiene do sono. Você tem vários vídeos aqui sobre higiene do sono. Sobre os pensamentos, a ansiedade antes de dormir, as técnicas pra dormir. O que vai ajudar você a dormir mesmo é isso. Que bom que você não quer aumentar a dose de medicação, né? Bom. E aí, mais uma pergunta? É, se tiver. Então vamos lá. A Manuela Soares agora, no vídeo, 8 itens sobre o Zolpidem. Ela disse o seguinte. Minha mãe está viciada e chega a tomar uns 8 por dia. Será que é a possibilidade de sair do vício? 8 por dia? Realmente, quem que é? A Manuela. Ô Manuela. Olha, está totalmente fora das especificações, tomar 8 comprimidos por dia de Zolpidem. Infelizmente, tudo indica que se ela toma isso há muito tempo, provavelmente ela toma, ela está tendo dependência da medicação. Então ela vai precisar mais do que nunca do acompanhamento médico pra diminuir e parar esse uso do Zolpidem. Está claramente um uso abusivo. Ela está usando por algum outro motivo, ela ficou dependente mesmo do remédio, né? Usando 8 comprimidos por dia. Então, fala com ela pra procurar um auxílio médico realmente, né? Ela teria que diminuir bem devagarinho. Às vezes o caso dela teria que substituir por outro remédio e ir diminuindo o outro remédio aos poucos, tá? E realmente ela deve estar tendo muito prejuízo tomando esse tanto de comprimento por dia. Então, provavelmente ela nem deve estar dormindo direito, nem tomando 8. Então ela quer saber se tem jeito de sair do vício? Tem. Tem jeito. Ela vai sair, o médico dela vai, provavelmente, vai passar pra outro remédio de duração mais longa e aí ir diminuindo o outro remédio paulatinamente, tá? Assim que eu faria. Ok. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.